Olá, muito bom dia pra você, me imitou a espinha direitinho hoje, olá, muito bom dia pra você, estamos chegando pra te fazer companhia a partir de agora aqui na TV Cidade Verde. Hoje é quarta-feira, dia 24, já é 24, gente, 24 de abril de 2024, 7 horas da manhã em ponto, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar nos abençoando, que a gente possa ter boas notícias pra contar, que a gente possa repercutir as notícias que estão te incomodando, enfim, estamos começando mais um dia, começando mais uma manhã, se você está me assistindo, é porque Deus colocou fôlego de vida em você, pra que você vive esta quarta-feira imensamente, pra que você vive esta quarta-feira de cabeça erguida, apesar das circunstâncias, às vezes não serem tão boas assim, extraia sempre o positivo, a Bíblia diz que você retém o que é bom, então retém o que é bom pra sua vida hoje, amigo e amiga, espectadores da TV Cidade Verde, em todo o planeta que estão acompanhando o programa aqui, obrigado pelo carinho e pela audiência. 7-1, antes de eu chamar a Mariana pra previsão do tempo aqui, hoje o meu café chegou mais cedinho aqui, o que foi espinha, você está fazendo café mais cedo agora? Não é ele que faz, né? 7-1, vamos tomar café, ó, ontem eu abri o programa tomando café, hoje eu quero abrir o programa tomando café de novo com você, o que você faz? Tira uma foto sua tomando café comigo nesta manhã, você aí na sua casa com aquele pãozinho francês que você molha no café assim, não tem? Ó, você estava filmando? O que você quer que eu faço aqui? Aqui assim, ó, ó. Eita, cafezinho bom nesta quarta-feira, manda uma foto pra mim no zap 659-811-4039 pra gente tomar café juntos, se a gente aí, se você tem o hábito de sentar à mesa pra tomar café, se você tem o hábito de botar o pezão pro alto, ficar no sofá assistindo o programa pra tomar café, enfim, manda pra gente aqui, pô, 659-811-4039, é o nosso zap zap, posta, comenta, compartilha e ajuda a gente a fazer o programa, já tô monitorando aqui, ó, já tem gente mandando mensagem pra gente, pode mandar, eu falei tomando café, né, mas você manda mensagem do jeito que você quiser aqui, ó, no 659-811-4039. A gente tem uma série de assuntos importantes pra tratar aqui no programa de hoje, gente, é, a gente vai falar com relação, lembra do CPA3, sobre limpeza no CPA3, tem resposta, tá, a gente vai dar daqui a pouco no programa, é, lembra da policlínica abandonada, tem resposta também, a gente mostrou ontem aqui no programa, vamos falar daqui a pouquinho pra você, tem um pessoal reclamando também que está devendo IPTU, o imposto aqui da nossa capital, tá devendo IPTU, tá indo lá renegociar, estão sendo orientados a antecipar o protesto da dívida pra depois renegociar, só que em alguns casos esse protesto chega a custar 400 reais, nunca tinha visto isso na minha vida, alguém estimular você a protestar a falta de pagamento, nunca tinha visto isso na minha vida, mas a gente vai falar sobre estes e outros assuntos daqui a pouquinho, teve treta na sessão da Câmara de ontem também? Teve, 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 entre uma vereadora e um vereador, você já deve estar sabendo, a gente vai falar aqui, né, entre a Maísa Leão e o Felipe Correia, a Maísa Leão do Republicanos, e o Felipe Correia do PL, daqui a pouco a gente vai falar que treta é essa, o que é que rolou, mas já te digo que é tudo por causa da falta de coro e dos atrasos nas sessões da Câmara, não saia daí, estamos apenas começando, apenas chegando pra te fazer companhia nesta manhã, vai mandando o zap, 659-81-11-4039, oi? Hoje tem sorteio, ah, hoje é quarta-feira, hoje tem voucher de 200 reais em compras da rede União de Supermercados, está aí na tela, ó, olha que voucher lindo, minha foto está lá, pô, então são duzentão pra você de Vale Compras, que você poderá trocar em qualquer uma destas lojas aí, que compõem a rede União de Supermercados, então o que você precisa fazer? Manda uma selfie assistindo o programa, tá bom? Uma selfie assistindo o programa, coloca o seu nome certinho, e aí você concorre a um voucher, um Vale Compras de 200 reais da rede União de Supermercados, vai mandando aí, 659-81-11-4039, pra sua quarta-feira, o seu meio de semana, a dispensa ficar abastecida, fechou então? Bom, enquanto você manda o seu zap, enquanto participa, vem pra cá, Marina Sintra, vamos falar de tempo, a Marina tem acertado, né, ela não, ela só pega lá as informações dos especialistas e traz pra gente aqui, mas a previsão tem dado certo, né, bom dia, já tá assim, é, muito bem, calor, nem tanto assim ainda, mas pelo que eu tô vendo ali, já vai começar, e chover, vai? Não. Não vai chover. Hoje, inclusive, na verdade, desde ontem, já começou a onda de calor. Calorão, né? A gente já está na onda de calor, na quarta onda de calor desse ano. Se bem que não fez calorão ainda, mas já tá calor, né, já tá mais quente, é. Mas a quarta onda de calor, a onda de calor significa que não vai ter aquele calor estrondoso, igual em setembro, quando tem as queimadas, é um calor que vai a 5 graus acima da média. Se a média que a gente estava tendo na semana passada era entre 33 e 34, agora vai estar a 5 graus acima por 5 dias ou mais. Ou mais. Ele já tá mostrando, né, lá, os 5 graus de média. A gente tava com chuvinha, 33, 24, agora vai estar 37, 27. Então vai estar mais abafado. Se bem que pra nós, né, Marida, 37 graus não é assim, né, tão quente, né? Aqui faz 45, faz 50, né? Então 37, a gente fala assim, 37 graus em Cuiabá. Eu tava escutando o programa do Pop ontem, na hora que eu saí daqui, ele falou assim, fresquinho esta manhã, 33 graus em Cuiabá. Aí alguém vai falar, 33 graus é fresquinho? Pra nós é. Sim. Pra nós, 33 graus é fresquinho. Pra talvez quem venha de fora pra cá e esteja assistindo a gente, fala, pô, 37 graus, você não é muito quente? Não, aqui faz 45, faz 50, né? Então 37 tá agradável. O que mais, Marida? Em Varza Grande, em Varza Grande tá máxima de 34 e mínima de 24 graus. Sem possibilidade de chuva também. Também. Poucas nuvens no céu. Depois a gente vai pra Campinápolis. Campinápolis, vamos lá. Campinápolis tá 34 e mínima de 21. Todas as cidades aqui, elas não... Apenas uma, na verdade, vai ter chances de chuva. O restante vai estar todas com onda de calor intensa. Por isso que o clima a tempo, ele até dá um alerta lá. Pra gente tomar cuidado, pra se refrescar. Tipo, tomar bastante água, usar protetor solar, boné, chapéu. Porque a onda de calor daqui, pra até o início ou do começo do próximo mês, vai estar intenso. Olha só, Campinápolis, 34 de máxima mínima de 21, a média, óbvio. De Campinápolis, vamos pra onde? Itiquira. Itiquira. Alô, Itiquira. Itiquira tá 38 graus. A máxima hoje, Itiquira. Mas a diferença de Itiquira é que apesar do calor intenso na manhã, a noite vai estar 20 graus e tem chances de diminuir essa temperatura. Mesmo não tendo chuva pra lá. Aí dá um refresco, né? Durante o dia quente, mas chega a noitezinha pra dormir, pra descansar. A temperatura fica agradável. Bom, bom. De Itiquira? Depois vamos para Sapezal. Aí Sapezal. Sapezal tem chances de chuva em Sapezal. Olha só. É a única cidade que tem chances de chuva, que vai fazer máxima de 32, a mínima de 21, com chuva isolada à tarde, apenas. O restante, normalmente, centro-sul, norte, nordeste, vai estar fazendo uma onda de calor intensa. Então, o alerta é esse. E aí a gente trouxe o mapa hoje. Hoje tem uma pinha? Então vamos lá. Sim, e aí quero mostrar que a onda, aquela pressão atmosférica que eu falei ontem, ela já está subindo e afastando qualquer possibilidade de chuva, de frente fria, qualquer coisa. Então, o calor vai estar intenso. Só uma pontinha lá em cima do estado. Que é do norte, nordeste, que vai estar algumas chuvas isoladas. O restante, calor abessa. Muito bem. Mais alguma coisa por hoje, Marina? Do tempo? Não? Então, obrigado. Um ótimo dia para nós. Gente, aí, 7 e 8 da manhã. Essa é a previsão do tempo. Sua mensagem ainda está chegando aqui. A gente vai interagir com você, que está mandando aqui no Zap 659-811-4039. Está valendo um vale de 200 reais hoje dos supermercados que compõem a Rede União de Supermercados. Você manda para mim uma foto sua assistindo ao programa. Mas tem que estar assistindo ao programa. Você pode mandar vídeo? Pode também, mas tem que estar assistindo ao programa. Está bom? Você manda a sua selfie. No finalzinho da edição de hoje, a gente faz aquele sorteio tradicional dos 200 reais de vale-compras da Rede União de Supermercados. Voucher que você pode trocar. Vale-compras que você pode trocar por mercadorias em qualquer uma das lojas da Rede União de Supermercados. Está bom? Vamos, então, mandar o Zap aí. Já mandou 659-811-4039? Já, já tem gente aqui cedinho mandando. Eu sempre coloco a sua mensagem que vale e a que não vale, tá? Que é para você entender como você pode ou não mandar para concorrer aqui ao voucher de 200 reais da Rede União de Supermercados. Eu já estou separando algumas aqui só para a gente mostrar para você o que é que você pode e o que você não pode fazer aqui, tá? Deixa eu ver aqui o que eu fiz aqui. Apertei um botão errado. Acho que agora apertei certo. Agora está indo aqui, ó. 659-811-4039 é o nosso Zap Zap. Você posta, você comenta, você compartilha, você ajuda a gente a fazer o programa e você concorre ao voucher de 200 reais em compras da Rede União de Supermercados. Vou separar mais uma aqui só para você ver como é que você tem que fazer para mandar a sua foto certinho para concorrer ao voucher, tá? Como eu vou falar de rede social, vou começar falando do Zap. Pode ser? 659-811-4039 Está aqui, ó. Essas são as fotos. Esse aqui é o vídeo que a gente recebeu. Vamos tratar desse assunto daqui a pouco. Só sobe aqui para as fotos, por favor. Eu mandei errado. Mandei certo? Aqui, ó. Essa foto aqui. Essa aqui não está valendo. Por quê? É uma selfie. O que é uma selfie? Você tem que aparecer na foto, tá? Então essa aqui, ele está assistindo o programa, mas ele não está aparecendo aqui na foto. Você tem que aparecer. É uma selfie. Agora começa aqui, ó lá. Essa aqui está correta, ó. Bom dia. Vamos que vamos. Até o aí que ampliou um pouco, ó. Vamos que vamos. Bom dia, Anderson. Deus no comando sempre. O Clebson lá do Tijucal. A do Clebson está ok. Está valendo. Essa aqui não está valendo, ó. Está assistindo o programa, assistindo a previsão do tempo, eu e a Marina Sintra ali, mas não está concorrendo ao voucher. É uma selfie. Você tem que aparecer na foto. Aqui é a da de baixo. Essa de baixo. A produção tem pego no meu pé. Você tem que aparecer. Está muito escura a foto. É porque são os regulamentos do programa, né? Para todo mundo ter chance igual. Então dá uma clareada no seu rosto. Corre lá e tira outra selfie e manda para a gente aqui, senão essa não vai valer. Fechou? Então é desse jeito que você tem que fazer a selfie. Já começa a mandar aí 659-81-11-4039 para concorrer a R$ 200 em compras da Rede União de Supermercados. Estou esperando aí, tá? Faça a sua selfie. Além do nosso zap, que é um canal de interação em tempo real com você, você pode nos assistir dos nossos canais através das redes sociais. Esse aqui que nós estamos mostrando agora é o nosso canal no Facebook. A nossa página no Facebook, ó. TV Cidade Verde com toda a nossa equipe aqui no canal do Facebook. Tá bom aí? Tá vendo, ó? Toda a nossa equipe está aqui. Você pode ir lá. São os programas que passam aqui e nos assistir através do nosso canal. Você pode também mandar mensagem no zap. Aqui no zap. No chat do Facebook. Ah, boa. Salete Vieira. Bom dia. Bom dia, Salete. Beijo no coração. Kelly Alencar Costa. E quem assiste pelo celular? Como faz para concorrer? Se você assiste pelo celular, como faz para concorrer? Ai, ai, ai. Agora você me pegou, hein? Como é que faz aí aqui? Quem assiste pelo celular? Quem está assistindo pelo celular? Como é que faz para concorrer? Hã? Não, fala o seguinte. Pede para alguém tirar foto. Boa ideia. Ou você pede para alguém tirar a foto sua com o celular na mão. Programa aqui. Programa aqui. E você aqui segurando o celular assistindo o programa. Ou você faz o seguinte. Grava um vídeo. Fala assim. Anderson, eu quero voucher. Faz um vídeo. Só isso. Só uma frase. Só uma frase. Anderson, eu quero um voucher de R$ 200. Só uma frase. Mas tem que gravar o áudio. O AIC disse que não, mas eu estou dizendo que sim. Eu vou combar briga com ele aqui hoje. Tá bom? 659-81-11-4039. O que mais aqui? Além do nosso canal do YouTube, você pode... Do nosso canal do Facebook, você pode se inscrever. Nossa, tá vendo? Eu estou brigando com o AIC por sua causa. Mas você tem que mandar o zap, pelo amor de Deus. Senão depois ele dá uma cascuda em mim aqui, pô. Se inscreve no canal do YouTube lá, ó. TV Cidade Verde MT no YouTube. Aqui também tem o chat. Você compartilha o link e começa a assistir a gente pelo canal do YouTube da TV Cidade Verde. Se não for pelo Face, se não for pelo YouTube, pela internet, pelo nosso site, TV Cidade... Ele botou primeiro aqui. Ele botou o Instagram. É esse primeiro? Esse é o Instagram primeiro. O Instagram não passa o programa, tá? Mas você pode seguir toda a nossa programação através do Instagram. Tá aí, ó. Toda a nossa programação, os Reels, os Stories, tudo que tem tá lá. É só você acompanhar todos os nossos programas. Aí tá a galera da suíte. Aí tá eu sério, com uma cara de brabo. Eu não sou brabo, não. É só a cara, viu? Então, vai lá agora. TV Cidade Verde MT no Instagram e siga a nossa programação. Toda ela aí pra você nos acompanhar. Agora sim, tvcidadeverde.com.br é o nosso site que passa 24 horas por dia toda a nossa programação. Aqui você pode assistir a programação toda. Os programas ao vivo e os gravados também. É só clicar no ao vivo lá. O programa que estiver sendo exibido na hora vai aparecer na sua tela. Tá aí o Jornal da Cidade. tvcidadeverde.com.br Só não assiste e não participa se você não quiser. Tá bom? 7 horas e 14 minutos agora. 7h14. Continua mandando o seu zap. Já, já a gente volta a interagir com você nessa manhã. Vou até tomar uma aguinha que eu já falei uma barbaridade. Já em 15 minutos, menos de 15 minutos o programa. Já até briguei com a I por sua causa mesmo. Aí diz que não. Diz que não vai passar. Tá bom, vai. Vamos ver se é de 14 da manhã. Gente, vamos lá. Teve uma treta que rolou ontem na Câmara de Vereadores. A Câmara está vivendo dias aí de reeleição. De período em que os vereadores estão trabalhando. Por exemplo, trabalhando para se reeleger. Na minha opinião, trabalhar para se reeleger tinha que ser desde que ele assumisse. Agora, nesse período eleitoral, ele tinha que estar tranquilo. Não, só me trabalhei. Mostrei o meu trabalho para a sociedade, que pagou o meu salário. Agora a reeleição vai ser fácil. Mas não, não é isso que está acontecendo. Uma sessão já foi cancelada por falta de quórum. Outras tantas começaram atrasadas, porque os vereadores chegaram atrasados. Nove vereadores chegavam no horário, a sessão era aberta e eles iam dando aquela segurada na sessão para que os outros chegassem até a sessão e pudessem participar. Esses nove disseram que não iam esperar mais. Se os caras não tivessem chegado no horário, eles iriam embora e aí não teria sessão. Muito bem. Teve uma treta ontem que circulou nas redes sociais. Um clima tenso entre a vereadora Maísa Leão, do Republicanos, que acusou o colega Felipe Correia, do PL, de ameaçá-la em uma reunião do Colégio de Líderes, que ocorreu ontem, terça-feira. Essa treta tem como pano de fundo, segundo as informações, essa pré-campanha que eu acabei de citar aqui, a reeleição dos vereadores, a eleição do prefeito Emanuel Pinheiro, enfim, Maísa e Felipe, que entraram na Câmara como suplentes pelo Cidadania e são oposição ao prefeito Emanuel Pinheiro, que é do MDB, hoje apoiam pré-candidaturas distintas à Prefeitura de Cuiabá. A Maísa, segundo ela, o mal-estar teve início depois de alguns parlamentares apontarem o atraso no início das sessões da Câmara de Cuiabá por falta de quórum. Eles pediam que os vereadores chegassem mais cedo, para que as sessões ocorressem no horário determinado, às 10 horas, às terças e quintas-feiras. Maísa relatou que Felipe consultou seu celular, enquanto outro vereador falava, tomou a palavra e relembrou uma discussão antiga que a vereadora teve com o vizinho idoso por conta de supostos barulhos que o filho fazia dentro do seu apartamento. Após essa treta toda, esse climão tenso, Maísa publicou um vídeo nas redes sociais contando que se sentiu ameaçada com a declaração do colega no Colégio de Líderes. No vídeo, ela não cita nomes. Felipe, por outro lado, diz que a colega está deturpando os fatos e que não houve ameaça durante a reunião. Não foi assim o que aconteceu. Ela está deturpando e isso pode ser questionado em qualquer um, a qualquer um dos colegas que estavam lá. Eu falei, eu não sou o velhinho do seu prédio para ficar me esculachando. Nesse momento, ela se irritou, não falou mais nada e construiu essa versão, segundo o Felipe. Não quero mal da Maísa e nem vou encompridar essa situação. Não vou ser escada dessa pessoa. A caminhada dela é em torno de ficar arrumando escada para subir. Completou. A gente tem um vídeo para rodar? É isso? Então vamos lá. Aperta o play dele. Vamos ver. Sim ou não? Ou não? Não, né? Que está aqui, roda vídeo e me confundi. Então é só a imagem. Gente, eu não vou sair em defesa de um nem de outro, mas tem que começar a sessão do horário. Não é? Se eu chegar aqui atrasado, quem é que vai fazer o programa? Quem? Eu não chego atrasado. Às vezes, eu chego um pouco em cima da hora. Como hoje, eu cheguei em cima da hora que eu fiquei congestionado naquela nova rotatória ali de relógio, quase sete minutos parado para poder passar. Beleza, mas estou aqui, chego no horário. Você pode atrasar? Você tem direito de atrasar? Óbvio que tem. Todos nós temos direito de atrasar. Mas é uma vez ou outra, né, amigo? Agora, atrasar todas as sessões, que são duas vezes por semana. Isso a gente está noticiando aqui, que as sessões estão começando atrasadas. Não só por causa do Felipe, mas por causa de outros vereadores também que chegam atrasados e outros que nem comparecem à sessão da Câmara. Agora, o presidente Chico 2000, eu falei ontem e repito, quer fazer o quê? Ele quer trazer todas as sessões para o mesmo dia, para que os vereadores possam ficar livres para fazer as suas campanhas. Gente, eu também não sou a favor disso, não. Eu acho que tem que ter a campanha, a sessão, o dia que é a sessão, caramba. Né? Enfim, mas essa é a minha opinião, né? Ninguém pode, se quiser aceitar ou não, isso não importa, mas é a minha opinião. Então, vamos ver onde vai dar essa treta. Eu acho que precisa apaziguar o Felipe como um cavaleiro, pedir desculpa para a Maísa, né? E daria as mãos, porque, afinal de contas, imagino eu que ambos estão na Câmara para defender um único interesse, o do cidadão cuiabano. Então, não tem porquê ficar com essa treta toda, né? Se falem, peçam desculpas, vão à luta aí. E, ó, se é por causa do atraso, se é por causa do atraso, também concorda, não tem que atrasar mesmo, não. Tem que chegar no horário, caramba. Sete horas e dezenove minutos, Alexandre Ferreira já está circulando a região metropolitana ao vivo. E, ao vivasso, eu vou para dentro do carro da nossa equipe, que está circulando aí a cidade nesta manhã de quarta-feira, meio de semana. Já são sete horas e vinte minutos. Alexandre Ferreira, muito bom dia, muito bom trabalho para vocês. Estamos indo para onde agora, Ferreira? Bom dia, Anderson Navarro. Bom dia a todos que nos acompanham aqui em todo o estado do Mato Grosso, né? Pelas redes sociais também, aqui no canal 12.1. Rede Cidade Verde de Comunicação. Anderson, nós já estamos rodando, já saímos cedinho para rodar Cuiabá e Varja Grande também, para trazer as principais informações do trânsito, né? Aqui no nosso jornal. Agora, Anderson, nós estamos aqui na Avenida 8 de Abril, nós estamos circulando essa região aqui do 8 de Abril, próximo ao Verdão, Arena Pantanal, região do Porto também. Por quê? Os nossos telespectadores nos enviaram algumas sugestões de reportagem aqui próximo, principalmente ali no mercado do Porto. Nós estamos vendo como está a situação do trânsito por aqui agora. O trânsito, aliás, na capital, pelo menos da TV, até sentido esse rumo aqui, o Córrego do Barbado, que a gente pegou para vir aqui para essa região do Porto, o trânsito segue tranquilo, segue o fluxo de veículos seguindo normalmente, não está totalmente encalacrado assim. Alguns pontos que a gente pegou encalacrado foram pontos de, em frente a algumas escolas e creches, que o trânsito ficou um pouquinho parado. Mas, por enquanto, agora o trânsito está tranquilo. Aqui na Avenida 8 de Abril, onde a gente segue aqui nessa região, onde a gente tem sentido Arena Pantanal, o trânsito segue tranquilo. A gente acabou de passar o cruzamento entre a 8 de Abril com a Avenida São Sebastião, duas avenidas bem conhecidas aqui na capital, principalmente aqui nessa região do Verdão, da Arena Pantanal aqui. E nós estamos seguindo, indo lá, vamos fazer a volta agora e seguir sentido Mercado do Porto, para a gente poder verificar essa situação que o telespectador mandou para a gente e a gente tentar buscar uma resposta sobre o que estiver acontecendo por lá. E depois disso, a gente vai dar mais outras voltas nas principais vias aqui da capital para entregar essas informações de trânsito para o nosso telespectador, que está saindo agora para trabalhar, está saindo para levar as crianças na escola, está saindo para fazer mercado, está saindo para fazer alguma coisa agora pela manhã, 7 horas e 22 minutos. Acreditamos que até mais ou menos umas 8 horas o trânsito já vai estar um pouco mais intenso nessas principais vias da capital, principalmente, por exemplo, a Miguel Sutil, a Avenida do CPA, a Avenida Fernando Correia também, vai chegando esse horário das 8 horas aí, o trânsito vai ficando um pouquinho mais intenso. E nós já estamos na rua, nossa equipe ao vivo, até dentro do carro mesmo, para poder trazer essa informação de como é que está o trânsito para o nosso telespectador que estiver saindo de casa agora pela manhã. Anderson, volto contigo aí no estúdio. Muito bem, passeando na viatura da TV Cidade Verde, que é isso, Alexandre Ferreira, o Cris, quem mais está? Quem que é o nosso motor? Olha lá, quem que está dirigindo o carro? Moisés, Moisés, Cris e Ferreira aí, circulando a região metropolitana para trazer para a gente aqui as informações todas ao vivo. É o único canal de televisão nesse horário que faz isso, ó. Estamos andando por toda a cidade, você está dentro da nossa viatura, dentro do nosso carro, acompanhando a movimentação nas ruas aqui de Cuiabá. A qualquer momento, Ferreira vai voltar a chamar gente de outro ponto, de outra região da cidade, para a gente continuar informando a você. Mas o que é bacana na informação do Ferreira ao vivo aí, ó, é que o trânsito não está encalacrado, né? E isso a gente tem visto com frequência essa semana, que o trânsito está um pouco mais tranquilo, pelo menos nessa hora da manhã, já são 7 horas e 23 minutos, está um pouco mais sossegado. E nós também somos a única emissora de televisão que bota o pé na estrada, né? A gente não fala de trânsito, ou não fala de problema, é só de ouvir falar. A gente faz isso botando o pé na estrada, porque se incomoda você, incomoda também aqui o Jornal da Cidade, tá? Se você quer que o Ferreira vai na sua rua, quer que o Ferreira vai no seu bairro, tem alguma coisa que você quer mostrar aí de bom ou de ruim, não importa, é só mandar um zap para a gente aqui, 659-811-4039. Será um prazer, o maior prazer poder atender você, poder mandar a nossa equipe aí para trazer as informações da sua rua, do seu bairro, do seu dia a dia, tá bom? Daqui a pouco eu volto a acionar o Alexandre Ferreira mais uma vez ao vivo aqui no programa. São 7 horas e 24 minutos agora, gente. Lembra daquela história de se criar um cadastro nacional para que a gente tenha nele o número, nome, endereço, CPF dos pedófilos? Olha só, o Supremo Tribunal Federal, atenção, o Supremo Tribunal Federal validou a lei aqui de Mato Grosso que prevê o cadastro estadual com o nome de pedófilos. Baita notícia, hein? Boa notícia. A deputada Janaína Riva comemorou o fato de que o STF validou a lei estadual que prevê cadastro com o nome de pedófilos. Segundo ela, Mato Grosso segue avançando na defesa das crianças, estabelecendo pioneiramente uma legislação para a criação de um cadastro estadual com o nome de pedófilos. Essa medida é crucial para a proteção dos nossos pequenos e para prevenir a reincidência de crimes hediondos. Além disso, o Congresso Nacional, a senadora Margarete Busetti, deu um importante passo com um projeto mais amplo para essa proteção, ampliando esse cadastro e demonstrando um comprometimento abrangente com a segurança e o bem-estar das crianças de todo o Brasil. Esses avanços são passos significativos na luta contra a exploração infantil e merecem todo o apoio e reconhecimento. Parabéns, viu? Eu também acho que merece apoio e reconhecimento. Nós precisamos criar leis mais rígidas? Sim, precisamos. Essa do cadastro é uma delas? Porque agora, aonde o cara chegar, ele vai estar já com o cadastrozinho dele lá, igual Serasa e SPC. Amigão, seu nome está sujo, hein? Você está aqui na lista de pedófilos. Essa lista tem que ser abrangente mesmo. Se puder botar aí os covardes que batem em mulher, é bom também, né? É bom também botar esse bando de covardes aí que gostam de bater em mulher. É bom botar o nome desses caras também. Onde chegar, né? E aí, o bom dessa história é se botar os caras que batem em mulher, porque hoje em dia, você conhece alguém, amigo, tem que checar o CPF do cara, né? Você vai namorar com alguém, tem que checar o CPF dele para saber se ele bateu, se ele é pedófilo, porque hoje em dia o treino não está fácil, não, né? Às vezes você conhece uma pessoa toda bem apessoada, né? Toda bonitinha, toda elegante. Mas no fundo, no fundo, no fundo, é um tremendo de 171. Então, essas listas eu apoio e acho que precisam realmente ser cada vez mais divulgadas e aprovadas. Se é feito o que for possível para diminuir um pouco essa situação. Gente, são 7h27, 7h27. Eu tenho uma notícia importante para você. Atenção. Qual notícia não é importante, né? Mas essa aqui é importante pelo seguinte. Você quer mudar a história do seu estado? Você quer mudar a história da sua cidade? Você tem que votar. As eleições agora, as próximas eleições em outubro, servirão para que você, quando sentar o dedo na urna eletrônica, diga a esses caras que não querem fazer absolutamente nada e que não fazem, e que mamam na teta do nosso dinheirinho suado de cada dia um tempão, que eles vão pular fora. Então, ó, a Justiça Eleitoral vai fazer o cadastro biométrico aqui em Cuiabá, tá? Atenção. Os eleitores da região do Pedra 90 podem fazer esse cadastro biométrico na Justiça Eleitoral até sexta-feira na Escola Estadual Professor Rafael Rueda, que fica na rua Caruaru, número 101. Então, ó, moro no Pedra 90. Quero fazer o meu cadastro biométrico. É isso que você está vendo aí, de você só colocar o dedão lá na hora de votar e fazer o seu registro. E esse cadastro é bacana, sabe por quê? Porque ele já está sendo pensado em um documento único que nós teremos no futuro. Ou seja, botou o dedão lá, já tem RG, CPF, enfim, toda a sua documentação. Então, atenção, pessoal do Pedra. Pessoal do Pedra, hein? Cadastro biométrico aí no bairro da Justiça Eleitoral até sexta-feira na Escola Estadual Professor Rafael Rueda, na rua Caruaru, número 101. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a Unidade Educacional estará recebendo esse multirão. Todas as dependências com a Justiça Eleitoral, ou melhor, todas as pendências com a Justiça Eleitoral devem ser regularizadas até o dia 8 de maio. Agora, o dia aí, hein? Nessa data, nenhum procedimento eleitoral será feito. No multirão, os eleitores também terão acesso a outros serviços, segundo eles, a alistamento, confecção do primeiro título, revisão de dados, transferência eleitoral, expedição de segunda via do título de eleitor, emissão de certidões, guias para pagamento de bultas eleitorais e consulta da situação eleitoral. Ou seja, se você tiver qualquer coisa para resolver, aproveita. Especificamente, no Pedra vai ter um cartório da Justiça lá. Mas você pode fazer isso no fórum, você pode fazer isso na Assembleia, você pode fazer isso no Ganha Tempo, em outras regiões. Mas quem mora no Pedra, especificamente, vai poder fazer até sexta-feira o cadastro biométrico na Escola Estadual Professor Rafael Rueda, na rua Caruaru, número 101, lá no Pedra 90. 7h29, eu vou para o primeiro break mostrando as mensagens que você está me mandando no Zap. Hoje está valendo duzentão de vale-compras da rede de supermercado União. Já mandou seu Zap? Qual que é a regra? Uma selfie assistindo o programa para esse número aí, 659-811-4039. Olha aí as fotos chegando, vai. Qual que é a primeira que eu não vi ainda aí? Põe aqui para mim, essa aqui. Essa aí? Essa aí, essa aqui, ó. Residencial Del Rey Quilombo. Ele mandou até a localização ali com a selfie. Isso é o Clodô Fonseca. Obrigado, Clodô. Toda promoção, todo dia ele manda mensagem para a gente, né? Espectador fiel nosso aqui, obrigado pelo carinho. Ele mandou para a gente aqui também quanto a gente paga de imposto, olha lá, ó. Quanto pesam os impostos em cada país. O Brasil é campeão na frente de todos eles, ó. Enfim, obrigado aí, viu, Clodô. Obrigado pela informação. Bom dia, Andersem. Assistindo a TV Cidade Verde no canal 12.1. Quero participar do sorteio. Carlos Eduardo Getúlio Vargas em Cuiabá. Falou, Carlos. Quem mais? Quem mais mandou? Vai. Selfie para a gente. Bom dia, Ricardo do CPA2. Quero ganhar o voucher de 200 reais. Está concorrendo ao voucher. Manda você também o seu. Assistindo o jornal. Aqui, ó. A selfiezinha está ligada no programa. Obrigado. 981, 1140, 39. Bom dia. Eu quero ganhar o Vale Compras. Sou a Renata Maria Figueiredo. Obrigado, Renata. Beijo no coração. Quem mais mandou? Assistindo o programa também. Eu quero ganhar voucher. Ronaldo Fernandes IVG. Obrigado, Ronaldo. Olha só a galera participando em peso, hein? Eu quero o Vale Compras. Zilco Castro Teixeira do CPA4. É de ponta a ponta. De norte a sul. De leste a oeste. Todo mundo ligado na Cidade Verde. Bom dia. Eu quero ganhar os 200. Mas não estou te enxergando, pô. Tem que ser com o rosto completo e a foto clarinha. Senão aí que diz que o sistema não passa, tá bom? Não é nem porque ele é bravo, não. É porque não passa na hora da identificação do sorteio. Então, você tem que aparecer a sua foto. Ah, esse aí já... Esse aí não tem isso. Ele está aparecendo tudo, hein, aí. Que esse aí você não vê, não. Olha lá. Aí, ó, dando um sinalzinho de vitória, hein? Esse aí não tem como não ver. Como que é o nome dele? Ele colocou lá, ó. Bom dia. Anderson Clóvis Ordando, do bairro Centro-Sul. Bom dia. Preciso esclarecer uma dúvida. Águas Cuiabá cobra reaviso de débito. Está certo isso? Não sei. Não sei. Mas eu posso mandar lá para Águas Cuiabá. Eles podem nos ajudar, né? Ele mandou ali uma cópiazinha da conta. A gente vai mandar lá, tá bom? Eu não tenho essa resposta para te dar agora. Cuiabá, assim, a queima-roupa. Mas a produção vai mandar para eles. Esse aqui ele não botou o nome, mas está assistindo a gente. Olha lá. Bom dia. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado pela audiência. Wesley também lá do Jardinha, lá em Varzinha Grande. Rapaz, você viu? É por toda a região metropolitana. Está todo mundo ligado na Cidade Verde, ó. Essa é outra selfie para concorrer ao Vale Compras da Rede União de Supermer... Amplia essa aí, vai. Amplia essa aí. Eu amo vocês, gente. Eu amo vocês. Esse é o meu caçula. Espero que ele esteja concorrendo ao voucher. Bom dia, Uau. Me chamo Toquinho do Tijucal. Grimbo, olha lá. Bom dia, Uau. Me chamo Toquinho do Tijucal. E agora, Henrique? O Toquinho concorre? Hã? Ó, o aí que falou, beleza. Está valendo. Mas o dia que for buscar o voucher, tem que trazer o Toquinho. É ele que está concorrendo, não é? O aí que falou, ok. Está valendo essa aí. Mas o dia que for para pegar o voucher aqui, Toquinho tem que vir. Porque é ele que está concorrendo. Então, está valendo o Toquinho. Mas Toquinho tem que vir aqui. Olha lá. Bom dia, Ronaldo Gleison. Aqui do Hélio Ponce de Arruda, em Varzinha Grande. Obrigado aí, concorrendo também. Oi? Não entendi. Não entendi o que você está falando. Ele ri e fala ao mesmo tempo, eu não consigo entender. Qual que é a outra lá que tem? Vamos ver qual que é a outra. Essa aí, como é que fala? Duplicou. Deixa eu ver. Paramos por aí por enquanto? Paramos por aí por enquanto. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre isso. Vai. 659-811-4039. São 200 reais em vale-compras da Rede União de Supermercados. Manda um zap para mim assistindo o programa, tirando uma selfie sua assistindo o programa. Se mandar do Toquinho... Tem um cachorro na internet, como é que eles chamam ele na internet? Como é que é? Um cachorrinho... É... Ah, meu Deus do céu. Um amarelinho lá. Todo cachorrinho amarelinho fala o nome dele. Como é que é? Caramelo. Caramelo. Se você mandar o Caramelo assistir do programa, o Caramelo tem que vir aqui para buscar o voucher. Gente, eu vou para o break, vou para a pausa, vou para o intervalo. Aproveita e manda a sua selfie aí. 659-811-4039. O Jornal da Cidade volta já. Muito bem, estamos de volta. 7 horas e 37 minutos. Uma aguinha acabou de chegar aqui. Eu tomei uma canequinha dessa de água no primeiro vlog, né? Agora a segunda canequinha, tá bom? Agora o chá. Eu falo que o Vitor me acostuma mal, né? Essa equipe é monstro, né? A gente acostuma mal um ou outro aqui e depois, ó... Agora que você me avisou que está quente, depois que eu tomei? Agora que eu já queimei a língua, pô. Mas está gostoso do chá, mesmo quentinho assim de queimar a língua. Muito bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Cidade ao vivo. Em todo o planeta nesse momento, tomando café, tomando chá. Trabalhando, descansando. Ou dodói, né? Mas está assistindo a gente aí. Obrigado pelo carinho. Estamos ao vivo para todo o Estado. Estamos ao vivo para todo o planeta através das nossas redes sociais. Temos o nosso canal de interação com você. 9, 81, 11, 40, 39. Para você interagir conosco aqui no programa. A gente vai ao vivo até as 8 e meia da manhã. 8 e meia da manhã tem o programa mais saboroso da TV brasileira. O Manhã com Sabor e Márcia Caps. O programa é imperdível. Se você não assistiu, assista. Vale a pena, viu? Tem cada... Eu falo só da comida, né? Mas é o que eu mais gosto nesses programas. Esse é o quadro de receita, bicho. A Márcia Caps faz cada comida lá. Que é sensacional. E detalhe, hein? Baratinho, baratinho os pratos que ela faz lá, né? Vale a pena você assistir. Aliás, faz sempre que a Márcia não participa aqui, né? A gente também está sempre com o programa atrasado, né, Marina? Você vive atrasando o programa, né? A Marina fez reportagem. A Marina fez reportagem. Feio, Marina? Para a Márcia Caps? É, o que você fez para a Márcia Caps? Vamos ver. Fala para mim. Eu quero soltar a sexta-feira do disco de vinil, se a Márcia Caps já tiver usado. Posso? Já usou? Então, vamos soltar a sexta-feira do disco de vinil? Você faz uma reedição para o Jornal da Cidade? Sim ou não? Você faz? Show de bola. Você sabe que é disco que tem bulecada que não sabe que é disco de vinil. Aí sabe o que a gente pode fazer? A gente traz o DJ Spin aqui, para ele mostrar para o seu que é um disco de vinil. Fechou? Fechou? Então, ó, a mesma reportagem que a gente exibiu na Márcia Caps, eu adoro essas reportagens para a sexta-feira, essa do disco. Qual que é a outra que você fez? Opa, a exposição do GG de Oiá também vale, só que a gente pode soltar na outra sexta, outro dia da semana. Fechou, hein? Eu quero as suas reportagens, Marida, que se fizer para a Márcia. Eu quero reprisar aqui no programa. Essa do disco de vinil, sexta-feira, você vai ver, vai bombar, para terminar a semana assim com algo light. Show de bola. Está vendo? E quem te entregou para mim foi o Vitor. Descobri através do Vitor. Agora eu também quero. Vamos lá, galera. 7 horas e 40 minutos, soltando 20 minutinhos para as 8. Eu quero mandar um abraço aqui ao Misael Galvão, presidente lá do Shopping Popular, gente da mais altíssima qualidade, gente fina, foi vereador durante o mandato e hoje administra o Shopping Popular com muita excelência. Eu falo que eu conheço o Shopping Popular desde a época em que era tudo juntinho, tudo apertadinho, não tinha ar-condicionado. Era uma luta. Agora, gente, tem até corrida. Tem até corrida, bicho. Essa corrida aí teve mais de 3 mil participantes. A primeira corrida da Rua Família Popular teve 3.500 participantes. Foi no fim de semana passado para celebrar os 29 anos do Shopping Popular. A corrida foi concluída em menos de meia hora pelos primeiros colocados, é óbvio, né? O sucesso do evento foi evidenciado pelo rápido preenchimento das inscrições, que terminaram em uma hora. O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Chico 2000, elogiou a iniciativa, destacando a importância do evento para promover a saúde pública. A corrida também teve o apoio do Shopping Popular e de autoridades locais, como o vice-prefeito e o ministro da Agricultura. Houve premiação em dinheiro para os cinco primeiros colocados, tanto no masculino quanto no feminino, com destaque para Suzane Araújo Martins, que venceu na categoria feminina, e o Elton Cipó, desculpe, vencedor na categoria masculina. Ou seja, parabéns ao Shopping aí. Olha o tanto de gente que tinha participando da corrida. Sensacional o evento. Bacana, que o próximo, né? Seja o dobro de sucesso que foi esse aí, eu tenho certeza que será. Um abraço para a galera do Shopping Popular. Parabéns pelo evento de sucesso. Bruno, tá me chamando, é isso? É isso que você falou pra mim, Norino. Então vamos lá, 7h42 da manhã. Bruno Pinheiro tá me chamando ao vivasso lá de Brasília. Ô Bruno, eu não te cobrei mais, mas agora eu vou cobrar você, viu, Bruno Pinheiro. Cadê a minha gravata? Cadê a minha gravata? Não tem problema não, manda o Pix, que a gente faz uma vaquinha. Eu sei que não é barato a sua gravata, mas a gente faz uma vaquinha que paga a gravata, pô. Eu vou fazer um casamento, eu quero fazer o casamento usando a gravata Bruno Pinheiro, pô. Cadê a gravata? Bom dia, Bruno. Bom trabalho pra você. Tudo bem, tudo bem. Ótimo dia, ótimo dia. Dessa semana não passa não, vai chegar. Vai chegar. Ótimo dia você. Aquele que nos acompanha aqui na Rede Cidade Verde, que alegria. Sempre muito bom estar aqui no Jornal da Cidade. Anderson, quero... Acabei de confirmar uma informação aqui, que é de autoria do deputado Coronel Assis. É um projeto de lei que é muito interessante e que tenta encurralar o Movimento Sem Terra. Não só o Movimento Sem Terra, como outros movimentos sociais também, que hoje não tem um CNPJ, não tem uma identificação jurídica. Então, quando acontece uma invasão, não tem como responsabilizá-los na justiça, já que não tem um CNPJ, não tem nada pra que possa identificá-los. Então, a ideia do projeto de lei que a Câmara vai analisar nos próximos dias é justamente o seguinte. Qualquer tipo de movimento social será necessário ter um CNPJ, uma identificação e, além disso, uma auditoria, uma fiscalização, quando esse movimento social receber um tipo de ajuda do governo federal, receber recurso. Então, quando esse recurso for enviado para o Movimento Sem Terra, para aquele MTST, será necessária uma auditoria e uma fiscalização. Além disso, uma outra medida também. Em áreas que forem identificadas como invasores, eles entram em uma espécie de uma lista negra. Esses não terão direito à terra, não terão direito a receber nenhum tipo de auxílio do governo federal, nem do Minha Casa Minha Vida, nem do Bolsa Família. Esse será excluído de qualquer ajuda do governo federal. É um projeto de lei que tem ganhado força no Congresso Nacional e que vai ser analisado nas próximas semanas e é de autoria de um deputado do estado de Mato Grosso, que é o deputado federal Coronel Assis. E você acha que isso passa, Bruno? Vai dar uma complicada, vai dar uma enrolada pela experiência que você tem na cobertura de Brasília? Anderson, repete, por favor, que eu fiquei sem o seu retorno. Desculpa. Você acha que esse projeto passa ou vai ter alguma dificuldade ou vai dar uma enrolada com essa experiência que você tem de cobrir Brasília? E como é que você acha que isso vai? Anderson, não vai ter dificuldade. Ontem à noite eu estava no jantar da posse da nova diretoria da AproSoja. Conversei com alguns nomes que representam o agronegócio. Tem uma força muito grande. Claro que algumas emendas, alguns ajustes ali, alguns erros, até por questão jurídica, serão alterados. É normal. Nunca se aprova algo que chega no Congresso, mas a espinha normal, o que é a origem, a maior intenção, isso vai ser mantido, que é claro, que é decriminalizar. Ou seja, de que esse tipo de movimento possa responder na justiça. Hoje, se eu subo no muro, se eu entro na área de alguém, na casa de alguém, se eu vou invadir alguma coisa, eu vou ser responsabilizado. Porque eu tenho um CNPJ na pessoa jurídica, mas tem um CPF também, que é a identificação de cada cidadão. Hoje, o MST não tem. Eles invadem áreas rurais, áreas urbanas, e não tem como você identificá-lo. Porque não tem um CNPJ, não tem um endereço, não tem nada, não tem uma razão social, só tem uma razão de invadir. Então, esse tipo de movimento, a ideia é acabar com isso, que não consiga identificar, e sim, exigir essa identificação jurídica. Muito bem. O que mais temos de Brasília para esta quarta-feira, Bruno? Bom, ontem foi aprovado o PERS, na verdade, que isso é um tipo de auxílio que chegou lá no enfrentamento à Covid-19, na época da pandemia. E esse auxílio foi para o setor de eventos, que sofreu e muito, né? Agendas foram canceladas durante o isolamento, eventos acabaram. E ontem, com gesto do governo, depois de um puxão de orelha do Lula para o Haddad diminuir a leitura. Inclusive, ontem era o dia do livro, o dia que o ministro não teve tempo para ler livro, porque Lula mandou acelerar. E aí, nessa articulação, o Fernando Haddad acelerou, fez um acordo com o Congresso e foi aprovado. Mais de 15 bilhões de reais, ou até em 2026. Esse recurso será para o setor de eventos, que ainda sofre com os efeitos da pandemia, que não conseguiram ali restabelecer esse faturamento. Então, novamente, mais um auxílio sendo liberado. Hoje, Anderson, só para encerrar nossa conversa, seria, aparentemente, a sessão do Congresso, que é derrubada de vetos sobre a saídinha, sobre itens do agronegócio, mas não teve nenhum acordo. E aí, ao que tudo indica, a sessão será adiada novamente. O governo não está conseguindo articular e nem fazer nenhum acordo. Ontem, durante um jantar, recebeu a informação de um deputado que, ontem à noite, o governo, quando eu falo o governo é Lula, fez o empenho. O empenho é o quê? Ele coloca lá um sinal que o dinheiro vai entrar na conta. Não é o dinheiro já na conta. Coloca um sinal que o dinheiro vai cair nos próximos dias. de cerca de R$ 8 bilhões na calada da noite. Isso chama-se acordo. Quando eu falo aqui que nada acontece sem acordo e sem dinheiro, é justamente isso. Ontem, 90% das emendas da saúde, que é o maior volume de emendas, foram liberadas. Quase R$ 8 bilhões. Isso acontece às vésperas de uma sessão do Congresso. É um claro gesto do governo para não deixar acontecer a derrubada do fim da saidinha. R$ 8 bilhões empenhados para repasse ao Congresso Nacional. Só Rodrigo Pacheco recebeu cerca de R$ 24 bilhões de emendas. Imagina só também, lá no Senado Federal, é muito dinheiro. Mas, com quem eu conversei, independente do dinheiro que foi enviado, a saidinha não será derrubada. Assim nós esperamos, porque senão vai ficar o sentimento que a gente vai ter. Os caras receberam R$ 8 bilhões e, por isso, aprovaram. Esse sentimento vai ficar claro no coração de cada um de nós. Mais alguma coisa aí, Bruno? É isso. De olho sobre esse dinheiro. Só para ficar claro que eu estava no jantar e estou aqui, mas não recebi nada, nem um centavo. Nem foi empenhado e nem caiu na conta. Nenhum, nem outro. Muito bem. O Bruno, ele é tão desapegado a dinheiro que eu já falei para ele, manda a gravata e manda o Pix. Ele não mandou a gravata e eu não mandei o Pix também. Por que é isso, né? Obrigado, Bruno. Um ótimo dia para você. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Gente, vamos lá. São 7 horas e 50 minutos. Eu tenho algumas respostas aqui que a gente botou no programa de ontem. Vou pedir aqui, lá no comecinho do zap, o Aiki, a gente colocou no ar ontem do programa algumas reivindicações que vocês fizeram para secretarias específicas da prefeitura aqui da capital. A prefeitura respondeu, mandou nota, respondendo. Pode ir depois do vídeo. Antes do vídeo ou depois? É, está aqui, ó. Com relação, pessoal do CPA3, atenção, ó. Vocês estavam mandando para aqui, para a gente aqui ontem, uma reclamação sobre a limpeza urbana. Aí a produção mandou lá para a Limpurbe e veio a nota dizendo assim, ó. A Limpurbe está atendendo a região do CPA. O serviço mostrado pelo telespectador está em andamento e deve ser finalizado ao final desta semana. Vale ressaltar que a região do CPA requer cuidados redobrados da Limpurbe, visto que existe uma grande quantidade de situações de descarte regular de lixo nas ruas, praças e terrenos, o que demanda atenção das equipes de limpeza e, consequentemente, influencia no tempo hábil para a finalização das outras ações, como a de podagem e capinagem. Aproveitamos o espaço do programa Jornal da Cidade para salientar sobre esse assunto que acaba atingindo direta e indiretamente toda a população. E deixamos à disposição, diz que denúncia, 3616-9614, que funciona no horário comercial de segunda a sexta-feira. Tem uma outra resposta além dessa, não tem mais? Está onde aqui? Está mais para cima ou mais para baixo? Está mais para cima, né? Não, não, sobe aqui. Não, acho que não. Aquela aí depois do pessoal da rota. Aí, antes do vídeo. Antes do vídeo aqui, não é? É, antes do vídeo. Ela pode... Afemaria, eu não sei. Qual que é, Marinho? Não estou achando aqui. Essa aqui, né? Não, é onde que tinha... Onde é que está lá? Não, a resposta lá, pô. Tinha uma nota, outra nota aí. Subiu a nota, Marinho. Depois você manda para mim. Vamos lá no vídeo, então. Volta lá no vídeo para mim. Então me fala no ponto aqui, que eu vou junto com você aqui. Então tá, ó. Atenção para esse vídeo aqui. Então me fala no ponto aqui. Esse cidadão, ele foi negociar a dívida dele de IPTU. Chegando lá, não conseguiu negociar no primeiro momento, porque chegou lá, ficou horas e horas e horas e horas e horas e não foi atendido. Teve que voltar. Voltou. Quando ele volta para renegociar a dívida com o IPTU, aqui da capital, informam a ele que o melhor caminho seria ele antecipar o protesto da dívida. O que é o protesto? O protesto é quando a sua dívida vai para o cartório. Antecipar o protesto, segundo ele, representa um a mais de 400 reais para ser pago para regularizar a dívida. Óbvio, ele ficou indignado, porque diz que está assim de gente lá tentando fazer isso. E a orientação é que primeiro antecipem o protesto e depois sigam até lá para renegociar a dívida. Vamos assistir com atenção o que ele diz no vídeo. Por favor. Fala Anderson, bom dia. Olha eu aqui. Queria fazer um relato de mais uma situação, cara. Eu recebi uma intimação de protesto, dívida de IPTU, ok. Ciente. E aí pedi para que eu procurasse a procuradoria do município. Eu vim na procuradoria ontem, à tarde, dia 22. Passei a tarde toda e tem muita gente esperando atendimento. Muita gente. Não consegui ser atendido. E aí eu retornei hoje pela manhã. E aí consegui informação. Depois de esperar muito, fui no guichê de atendimento. E aí a pessoa me informou que para que eu conseguisse negociar a minha dívida, eu precisaria ser protestado primeiro. Então eu terei que antecipar um protesto para depois conseguir negociar. Só que eu antecipando uma dívida, um protesto, eu gero custa de cartório de 400 e pouco. Médio de 300 a 400 reais uma custa de cartório. Então assim, eu preciso ser protestado para negociar. Então para que eu seja protestado eu tenho que pagar uma custa de cartório. Lógico que isso é depois. Mas assim, o cara me deixa irregular para me regularizar. Não sei como é que eu expresso isso. Mas eu acho que a prefeitura não está comunicando direito. E se muita gente ali para poder negociar o seu IPTU que está atrasado, entrando em mais uma dívida de 400 reais ali, cara, para conseguir parcelar ou negociar. Porra, será que não pode, cara, negociar? Aproveitar que ainda não foi protestado e negociar? Muita gente humilde ali, cara, assim, sem informação. Então acho que a prefeitura está abusando aí dessa situação, cara. E está sangrando a gente, bicho. Na boa. Bom, eu fiz questão de rodar o vídeo completo, sem cortes. Que é para ninguém dizer assim, olha, vocês deram... Não, não. Está aí. Está na íntegra. Eu não costumo rodar vídeo desse tamanho. Mas nesse assunto em específico, eu preferi rodar inteiro. Que é para que ninguém fale. Não, é que você editou o vídeo do espectador. Não, não editou. Está aí. Está na íntegra. O que a gente vai fazer? A Marina tem feito, aliás, isso sempre. Vai mandar esse vídeo para a assessoria da prefeitura. para a gente saber o que é o município que tem como se posicionar. E eu sugiro, assistindo o vídeo agora, de que... Imagino eu que a procuradoria deva abrir de manhã, às 8 da manhã. Se a gente conseguir amanhã mandar o Ferreira às 8 da manhã lá na abertura da procuradoria para ver o que é que está acontecendo, para ver se tem outras pessoas reclamando, já com a nota da prefeitura na mão, porque eu realmente não consigo entender isso. Eu vou deixar protestar uma dívida minha para renegociar se eu tenho a oportunidade de renegociá-la antes do protesto. Pode isso, Arnaldo? Vamos tentar discutir isso e descobrir isso. 7 horas e 56 minutos. Mais um break e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, gente. Estamos de volta ao vivo com o Jornal da Cidade para todo o Estado. A gente já está atrasado para variar, mas esse assunto aqui repercutiu nas redes sociais demais e eu não poderia deixar de dar aqui no programa. A produção ofereceu e é um assunto que preocupa, porque um cão morreu após uma falha no transporte aéreo. O cachorro de 5 anos, que morava junto do seu doutor em Sinop, morreu no aeroporto de Guarulhos após um erro de logística. O cão, que era conhecido como Joca, deveria ter voltado de São Paulo para Sinop. No entanto, a companhia aérea o mandou para Fortaleza, Ceará. Ao chegar na capital paulista, o doutor já encontrou o animal sem vida. O doutor ficou apenas sabendo que seu cão foi encaminhado para o destino errado quando chegou lá em Sinop. Ele foi informado pela companhia aérea que teria que retornar para São Paulo e aguardar o reenvio do cão de Fortaleza. A família alega que a companhia aérea responsável pelo transporte, a Gol, negligenciou o animal e que não houve consulta a um médico veterinário nas etapas do transporte. Segundo o atestado de óbito do Joca, A causa da morte teria sido parada cardiorrespiratória com motivos a esclarecer. Pelas redes sociais, o doutor lamentou a morte do cão. Em nota, a Gol Linhas Aéreas informou que a companhia está oferecendo todo o suporte necessário ao doutor e a apuração dos detalhes do ocorrido está sendo conduzida com prioridade pelo nosso time. Uma outra nota que já está circulando nesta manhã, que é da empresa de transporte, acho que é assim que fala, né? Golog, da companhia aérea Gol, admitiu o erro operacional no embarque do cão Joca, que morreu durante o transporte. O PET, como eu disse aqui, deveria ter sido levado do aeroporto internacional de Guarindos, em São Paulo, para Sinop, mas foi num avião até Fortaleza. Nessa nova nota que já está circulando, a empresa afirma que foi surpreendida com o falecimento do animal, pois alega que Joca recebeu cuidados da equipe na capital cearense. De acordo com a empresa, a morte do animal aconteceu logo depois do pouso em Guarulhos. A companhia também afirma estar oferecendo suporte ao doutor e apurando os detalhes do ocorrido com prioridade. Vamos lá, vamos continuar acompanhando essa história, né? Só a gente sabe o que é ter um animalzinho de estimação, cuidar e perder. Faz companhia, né? Faz companhia. Ajuda em muitas coisas. Oi, tem o vídeo? Vamos rodar, vamos assistir, pode rodar. Olha aqui, ó. Meu cachorro do meu filho saiu para ir para Sinop, enfiaram o irresponsável, enfiou ele num avião para Fortaleza, não contente, mandaram de volta sem uma avaliação de um veterinário e o cachorro está aqui dentro, morto, morto, morto. Gol log, tá? Gol log. Fujam daqui, não tragam nem nada, nem uma barata para ir com eles. Que eles mataram, eles assassinaram um Golden de quatro anos. Gente, eu já dei o posicionamento da Gol, é óbvio que a gente vai continuar acompanhando esse caso, é um caso delicado, mas muito triste, muito. Eu imagino que o sentimento dos donos do animal, né? Lindo o cachorro, meu Deus do céu, mas enfim. Vamos lá, 8h03 da manhã, essa imagem é do Ferreira para chamá-lo já, é isso? Onde está o Ferreira hoje está elétrico, né? Onde ele está nesse momento? É no centro da cidade, está o Ferreira? Você está onde aí agora, Ferreira, com esse monte de carro aí depois, e moto depois que abrir o semáforo, Ferreira? Eita pega, Anderson, olha só, eu estou aqui na esquina entre a Getúlio Vargas, da Anderson, entre a Isaac Póvoz, na verdade, com a 13 de junho, aqui embaixo na região central de Cuiabá. Eu estou esperando aqui para poder atravessar a faixa de pedestre, junto com as outras pessoas que estão aqui também. Se naquela hora que nós entramos o trânsito não estava encalacrado, o trânsito não estava com fluxo muito grande, agora, pelo menos aqui no centro, já deu uma aumentada no número de veículos aqui. A gente sabe que o centro tem muitos comércios, né? Muita gente passa por aqui, muitos trabalhadores também vêm para cá nesse período da manhã. Olha só, vamos atravessar o sinal aqui agora, para a gente poder mostrar essa questão do trânsito. Aqui, eu vou pedir para o nosso negrafista Christian virar aqui para a gente, para mostrar como está o fluxo do trânsito de quem está descendo a 13 de junho. Aqui, sentido lá para a região do porto, sentido para aquela região ali embaixo, Anderson. Então, assim, o fluxo de veículos aqui não está muito encalacrado, mas geralmente, principalmente em horários de pico, fica encalacrado, fica parado. Muitos veículos, muitas motos, muitos carros também ficam parados por aqui, né? Querendo ou não, a 13 de junho é uma avenida, é uma rua um pouquinho estreita. Então, os carros tendem a ficarem mais parados aqui. Também, claro, Anderson, por conta dos semáforos. Tem um, dois, tem dois semáforos aqui. Tem também, lá na frente tem mais dois semáforos. Então, assim, a gente vai seguir aqui, andando aqui ao vivo, para poder mostrar como está funcionando a questão do trânsito aqui, ó. O trânsito agora segue fluindo, ainda um pouco mais intenso agora, Anderson. Assim, oito horas da manhã, quase oito e cinco, oito e seis da manhã. Então, assim, bem como eu tinha dito antes, né? Esse período da manhã, esse horário, a galera já está se encontrando aqui no centro. Olha só, as pessoas já estão ali, ó. O fluxo de veículos também, ali na Tenente Coronel Duarte também. O trânsito já está um pouquinho intenso, está parado ali por causa do semáforo. A famosa avenida da Prainha, o trânsito já está um pouquinho intenso por aqui também. Ali eles estão parados por causa do semáforo. Aqui desse outro lado também, de quem está aí do sentido porto, também está o trânsito um pouquinho parado. Mas é só ali na questão mesmo de quem está parado no semáforo, Anderson. Fora isso, o trânsito está fluindo muito bem. Nós estávamos até comentando com a equipe, né? Nossos colegas aqui, eu, o Christian, o nosso motorista também, o Moisés. Nós estávamos comentando que o que está acontecendo com o Cuiabá, que essa semana o trânsito não está tão parado assim, como a gente costuma mostrar, né, Anderson? Eu não sei, eu não sei quem sabe, se alguém souber aí alguma explicação para esse trânsito estar desse jeito, né, estar mais tranquilo. Isso é maravilhoso. A gente não sabe o que está acontecendo. Não sei se é porque a chuva já foi embora, eu não sei porque o sol já voltou, estávamos com saudade do sol. Mas assim, o trânsito está fluindo muito bem aqui em Cuiabá. Não está parado, não está encalacrado, pelo menos não agora, pelo menos nesse período das oito horas da manhã, a gente já realmente pensou que o trânsito ia estar um pouquinho mais parado. Mas, pelo visto, o trânsito está fluindo muito bem mesmo. Mesmo com os semáforos aqui, Anderson, né, fazendo suas paradas obrigatórias, liberando o tráfego de veículos, mesmo assim, o trânsito ainda segue fluindo muito bem, principalmente aqui nessa região do centro, onde os veículos, onde as pessoas se concentram mais por ser o centro histórico, por ser um centro comercial bem famoso aqui na nossa capital, Anderson. São essas informações do trânsito como que está aqui agora nessa região do centro aqui de Cuiabá. Um centro bem famoso, um centro histórico da nossa região, da nossa capital, Anderson. Eu vou deixar essas imagens aí agora para vocês aí no estúdio, para os nossos telespectadores já ver como que está por aqui, caso decidirem passar por aqui agora nesse período, nesse horário aqui da manhã, oito horas e sete minutos. Então, se você está aí em casa, está pensando em passar aqui pela Prainha, passar aqui pela região da Treze de Junho, aqui pela Isaac Povas também, Generoso Ponce, na verdade, né? Aqui na Generoso Ponce, quem está descendo para cá, para pegar sentido Prainha, para pegar sentido região do Porto também. O trânsito está fluindo muito bem, pode vir tranquilo, que o trânsito por aqui está bem tranquilo, então dá para trafegar bem tranquilamente. Anderson, são essas informações, eu volto contigo aí no estúdio. Beleza, eu vou para o break com essas imagens que eu estou atrasado. E eu tenho uma, eu tenho, enquanto já roda a trilhazinha aí, eu tenho uma leve impressão do que eu sei, porque que o trânsito está tranquilo. Porque hoje é dia 24, o combustível subiu absurdamente o preço, está todo mundo sem dindim, o negócio é economizar combustível, é ou não é? Não saia daí, eu volto daqui a pouquinho aqui no Jornal da Cidade. Até já. Muito bem, estamos de volta, são 8 horas e 11 minutos agora. Eu quero falar com você que está acompanhando o Jornal da Cidade ao vivasso em todo o estado sobre a cooperativa Cicred. A Cicred Ouro Verde MT é uma das 105 cooperativas integrantes do sistema Cicred, com área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso. Olha só, a Corizal, Alto Paraguai, Cuiabá, Diamantino, Ipiranga do Lorte, Itaiangá, Jangada, Lucas do Rio Verde, Nobres, Nova Maringá, Nova Mutum, Rosário Oeste, Santa Rita do Trivelato, São José do Rio Claro e Itapurá. Possui mais de 142 mil associados em 32 agências e uma equipe de mais de 700 colaboradores. Cicred não é só dinheiro, é ter com quem contar. O Cicred inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Cicred, aqui no Cicred, não é só dinheiro, é ter com quem contar. É confiar, é realizar. Cicred, no Brasil inteiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aí, Cicred, estamos até dançando com a musiquinha do Cicred aqui, né? Gente que coopera, prospera. Essa é a campanha do Cicred aqui. Gente, ó, são 8 horas e 13 minutos agora. A Secretaria Municipal de Saúde, lembra da Policlínica ontem? Informou pra gente aqui que a Policlínica do Planalto tá passando por reforma. Duas equipes trabalham no local e quando estiver pronta, a Policlínica vai funcionar como centro de especialidades médicas e centro de reabilitação. Mais uma vez, muito obrigado à Assessoria de Comunicação da Prefeitura pela nota enviada aqui à Cidade Verde. 8 e 13. Cadê o Everton Pop? Já tá aqui, ó. Ó o Pop aí. Me ouvindo aí, Everton Pop? Bom dia. Essa aqui eu posso imaginar que o Anderson Navarro, ao vivo na TV Cidade Verde, até chora, ó. Vamos ver, vamos ver. É lambadão, ó. Isso é real som. Ô, rapaz. Anderson, todo mundo feliz, menos eu. Vai, fica feliz que eu agora vou falar com o Anderson. Pera aí, pessoal do lambadão. Você tá bom, Anderson? Eu tô bom. Você sabe que eu sempre fui fãsar, sabe de quem? Do R-Som. Você conheceu o R-Som? Conheço. Rapaz. Sabe quem vai estar conosco sexta-feira? R-Som? R-Som. Ô, rapaz, hein? Rapaz. É uma das mais antigas daqui, não é? Nem se a gente combinasse ia dar certo essa música. Pior é que é verdade, a gente não combinou, né? R-Som. Toda sexta-feira, o Didio, que até chora no lambadão, ele é quem convida as bandas. E ele acabou de sair do estúdio falando, papão, sexta-feira vai estar aqui lambadão de altíssima qualidade e os irmãos R-Som ao vivo. Sensacional. Eles são gente finíssima. É bom. Eu os conheço, eu os conheço. Muito bacana. Ô, Anderson, como é que tá a quarta-feira, dia 24 de abril? Tá voando tudo, meu amigo, passando rápido. Rapaz, tá passando rápido, né? Até a gente tava falando aqui que o trânsito tá bastante calmo esses dias. Eu falei, mas também já é dia 24. É. combustível foi lá nas alturas, né? O cara deixa o carro em casa, vai de pé, vai de bicicleta, vai de busão, né? O Dindin já foi embora, né? Eu acredito que se nós tivéssemos uma temperatura também, um clima um pouco melhorzinho, mais fresquinho, aí ia incentivar muita gente em pedalando, muita gente fazer mais práticas esportivas. É verdade? É, com certeza, né? Esse calorão, não é desculpa, né, Pop, pra gente não fazer, né? Mas acaba dando uma preguicinha, né? Ah, na semana passada, ainda brinquei, hoje ainda fiz uma postagem dizendo assim, você acordaria 4 da manhã pra ir trabalhar ganhando um salário de 30 mil? A pessoa diz, eu até durmo no trabalho, Pop, com 30 mil. Então, por que você não acorda 4 da manhã pra cuidar da tua saúde e tá com a saúde boa pra ganhar um salário como esse? Pois é, cuidar da saúde é o que importa mais, né? Não tem preço. Cuidar da gente, né? Olha só, eu gostaria que você me compartilhasse com a nossa audiência da rádio, quais os principais assuntos você tratou ou, dentre os assuntos que você tratou, o que é que você pode compartilhar com quem tá ouvindo a Band, quem tá ouvindo o rádio logo cedo trabalhando? Pop, sabe o que que tá me incomodando muito nessa época e muitos dos nossos espectadores aqui? Você viu aquela treta que teve na Câmara lá, ontem, entre o Felipe Correia e a Maísa Leão, os dois vereadores que a Maísa disse que ela foi destratada pelo Felipe Correia, porque o Felipe Correia disse que chega atrasado na sessão e aí não é só ele, é uma série de vereadores, nada a ver com a Maísa, nem com o Felipe, nem com a Câmara, né? Mas é aquilo que a gente comentava ontem aqui, a gente tá vivendo um período de transição eleitoral, onde as pessoas, como eu li, deu uma notícia hoje aqui no programa, onde a Justiça Eleitoral tá fazendo o trabalho dela pra recadastramento, pros novos títulos de eleitor, pro cadastramento biométrico, né? Ao invés de a gente estar vivendo esse momento cívico desta forma, estimulando, por exemplo, meu filho vai votar pela primeira vez, eu que não votava há um tempão, só justificava que meu título não é daqui, porque eu sou contra o voto obrigatório, pô, vou voltar a votar. Muito bom. Eu tô feliz com isso, vou participar desse momento importante na vida do meu filho, eu e minha esposa, a gente vai voltar às urnas. Ou seja, é um momento tão importante pro povo brasileiro, e a gente vê as pessoas com esse disco me diz, com essa briga, lá em Brasília, pô, o presidente mandou oito bi pro Congresso, com a esperança de que o Congresso não vete o projeto da saidinha dos presos, né? Ou seja, cara, a gente tá vivendo um momento cívico tão importante pro planeta e tá tendo que conviver com esse tipo de coisa. E sabe que essas coisas têm me incomodado, porque quem decide o futuro do país somos nós. e nem todos nós temos a clareza de entender o que o país tá fazendo, e aí muitos desses caras aí se aproveitam dessa falta de conhecimento de algumas camadas da sociedade, pra ficar fazendo esse tipo de coisa. Ao invés de incentivar, vamos votar. O próprio político fala, você acha que eu mereço? Você acha que eu trabalhei? Ao invés de um cara falar assim, ó, tem quase quatro anos que eu tô aqui, eu fiz isso, ou não fiz isso, ou eu prometi fazer tudo isso, gente, entrei aqui e não consegui fazer. essa honestidade, que eu acho que faria com que muita gente voltasse, ó, eu sou o Anderson, fui o vereador, fui eleito, te prometi um monte de coisa, não consegui fazer metade do que eu prometi, mas consegui fazer duas ou três coisas importantes, né? Fiz isso e fiz isso. Me dê oportunidade de voltar pra que eu consiga pelo menos, porque não é fácil, né? Não, os caras ficam, não, não vai ter, não vai ter. Eu não sei qual que é a sua opinião sobre isso, mas eu valorizaria muito mais esse momento cívico importante na vida da gente, do que essas tretazinhas aí, né? Primeiro, você tá correto, porque você é porta-voz de muito pai de família e mãe de família que tem em casa. Você tem know-how suficiente pra fazer esse enfrentamento e verbalizar tudo que você acabou de falar aí. Você tá correto. Me permita complementar dizendo que esse é o melhor período pra gente fazer revolução. E não é na rua, é na urna. É agora, faltam um pouco menos de seis meses pra gente poder votar pra vereador e pra prefeito. A gestão que aí está durou oito anos. Muitos reclamaram, mas oito anos durou. O prefeito que hoje governa a cidade, antes dele ser eleito o primeiro mandato, já tinha um vídeo caindo dinheiro no paletó dele. A cidade elegeu ainda assim. Quatro anos atrás, o mesmo vídeo continuava na internet, depois de várias operações. Ainda assim, boa parte da cidade elegeu novamente ele. Olha como é que tá a cidade, em todas as áreas. Mesma situação na Câmara Municipal de Cuiabá. Ou esse ano se faz revolução na urna, ou serão outros quatro anos reclamando e lamentando. Eu disse ontem no programa da TV pra dona de casa, que ela pense duas vezes antes de permitir colocar o cartaz de um pseudo-candidato no portão da casa dela, porque um líder comunitário pediu. Mó respeito a todos os líderes comunitários. Mas boa parte deles são funcionários de candidatos à prefeitura e à vereadora. Prestam serviço para esse político e não pra comunidade. Então tomara que a dona que esteja ouvindo o rádio, quem está assistindo o teu jornal, conscientize. Ela esperou quatro anos. Faltam menos de cinco meses pra ela poder dizer, ah, eu quero a continuidade e quem é esse homem que aí manda indicar, eu voto. Não, não quero. Eu quero esse outro porque acredito. Essa outra. É esse ano. Ou a gente faz revolução na urna, ou vamos continuar fazendo revolução na rua, queimando pneu e verbalizando um monte de palavra feia. Que não adianta nada. Revolução é na urna, Anderson. É na urna. E se de quatro em quatro anos a gente trocar, os caras ficam espertos, né? Pronto, pronto. Você tem a certeza que vai estar empregado oito anos aqui na TV Cidade Verde? Não tenho certeza nem se estarei vivo daqui a oito milésimos de segundos, né? O senador tem um emprego garantido por oito anos, o familiar dele tem um plano de saúde vitalício, vai pros hospitais que a gente tem que fazer curso pra falar Albert Einstein e tantos Einstein. É verdade. É verdade. E a gente acha que votar pra deputado federal é qualquer coisa e não é. A gente ora e outra fica a pé da vida com o ministro do Supremo. Quem é que sabatina eles? É deputado federal e senador. Olha a importância de votar neles. A gente, ó, era pequeno. Eu vou fazer 50 anos de idade. A gente tava na barriga de mamãe. Os políticos que mandavam nesse estado eram os mesmos que hoje dizem. Vota no meu neto. Vota no meu filho. Vota na minha esposa. Pô. Então revolução é na urna. É na urna. Falei demais, né? Não, esse assunto a gente precisa tratar, Pop. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que a única mistura de TV que trata abertamente esse assunto, sem paixões, independente do que, do meu partido, do seu partido, do meu candidato, do seu candidato, nós estamos aqui pra orientar as pessoas e precisa falar bastante disso, fazer o nosso papel, né? Porque nós somos formadores de opiniões, eu e você, Pop. E tem que ter um contraditório. Claro, claro. Quem ocupa um cargo eletivo e achar que não pode ter uma opinião diferente da dele deve ser da época que o arco-íris tinha só uma cor, pô. Porque imagina se o arco-íris tivesse só amarelo, tadinho do verde. Tadinho de outras cores. Ô, Pop, você sai com cada uma. Essa do arco-íris é só uma cor. Essa daí eu nunca tinha ouvido, rapaz. Mas é, porque a gente tem que aprender a viver com o contraditório, quando é externado com respeito, ele nos ajuda, pô. Ontem ainda eu falava, o deputado Eliseu, nós fizemos alguns enfrentamentos ao ocupante de cargo eletivo, o deputado dá a impressão que carrega o irmão junto, né? Tem o Zezé de Camargo e o Luciano. O Luciano deve agradecer todo dia pelo irmão que tem. O irmão do deputado Eliseu Nascimento tem que agradecer, porque tem um irmão como ele. Porque aonde ele leva uma emenda, ele fala, ó, vota também no Cezinha Nascimento. Ele vai inaugurar o banheiro e fala, vota no Cezinha Nascimento. Então, o que a gente faz é enfrentamento com um homem que ocupa um cargo público. Não ele enquanto pai de família. E eu dizia que ele nunca respondeu pensando com fígado, com raivinho. Porque eu não falo dele enquanto marido, porque eu não durmo com ele. Eu falo do homem. Eu falo de um homem que ocupa um cargo público, pô. Exatamente. A gente que é formador de opinião, a gente tem que dar esse parecer que é para que o povo possa... A gente chega a camadas de sociedade e a gente é o porta-voz dessas pessoas que jamais imaginariam ter vozes ativas através dos nossos programas. Então, nós temos uma responsabilidade... É isso. Gigantesca. Para poder auxiliar. Mas não ache o senhor que eu vou finalizar a participação sem poder emprestar esses conhecimentos e boas palavras que você sempre ajuda quem está me ouvindo na rádio. Por favor, Anderson. Ó, Jesus Cristo, ele não queria morrer por mim e por você. Ele chega para Deus, na oração dele, e fala assim, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Porém, se não tiver outro jeito, que seja feita a sua vontade. Lá do alto, Deus olha para ele e fala, Filho, será feita a minha vontade, porque eu amo cada cidadão que está neste planeta. Deus ama você. Independente de quem você é, independente do que você fez, independente de quantas vezes você caiu, não importa. Deus te ama. Se você está ouvindo ou assistindo a gente agora, saiba disso. Não importa a sua falha, não importa o seu erro, porque Deus não olha a sua falha e não olha o seu erro, porque ele instituiu em nós o livre-arbítrio e ele sabia que nós iríamos errar. Ele te ama do jeito que você é. Então, erga a cabeça e acredite que ele não poupou nem o único filho dele por você que está nos ouvindo ou nos assistindo. E vamos para cima nesta quarta-feira, em nome de Jesus. Com vontade de dar um beijo nessa careca, rapaz. Com vontade de dar um beijo nessa careca. Obrigado, Andercio. E emprestar essas palavras ótimas que certamente melhorou o dia de muita gente. Fica com Deus, irmão. Amém. Um abraço. Obrigado, Pop. Gente, vamos lá o sorteio? Vamos lá. Pode botar aqui e já apertar o play direto. Aí, que vai lá, vai. Já coloca e já aperta o play direto. Está chegando aí, Márcia Capsi, o manhã com sabor. Vai, olha o sorteio sendo feito. R$ 200,00 e vale compras da Rede União de Supermercados. Está na tela aí, ó. Aí, um flamenguista ganhou. Muito bem, olha lá. Ele é o sorteado. Vai levar para casa as compras de uma das lojas da Rede União de Supermercados. Tem 10 dias para buscar. A produção vai entrar em contato com você. E você vai lá em qualquer loja da Rede União e faz a sua retirada. Alô, Lima do Atacarejo. Obrigado pela parceria, obrigado pelo carinho. Acabou o Jornal da Cidade. Vem aí, Márcia Capsi e o manhã com sabor. Beijo, tchau.